O Hospital Universitário Agostinho Neto e a Cape Verdean American Medical assinaram esta quinta-feira na praia um protocolo de parceria com este acordo. As duas instituições estabelecem as bases em que se processam as relações de cooperação. As duas instituições querem reforçar as competências técnicas e equipamentos nos serviços públicos de saúde em Cabo Verde. O protocolo foi rubricado pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto e o representante da Associação de Médicos Cabo Verdeanos nos Estados Unidos da América. Este acordo cria as bases para as futuras relações de cooperação, tendo em vista o cumprimento das respectivas missões e o estabelecimento e promoção de uma parceria estratégica. As duas instituições querem reforçar as competências técnicas e equipamentos nos serviços públicos de saúde do país em colaboração com os hospitais nacionais. O Presidente da Associação, Júlio Teixeira, recordou que há 20 anos desenvolve relações de parceria com o Hospital Agostinho Neto, com o qual aprendeu muito e transmitiu também conhecimentos. Teixeira considera, no entanto, que o futuro promete muito mais, com uma presença mais regular da missão médica da Associação. Agora há a oportunidade de ter essas relações que estabelecem os parâmetros de colaboração e acho que as oportunidades são enormes no futuro para desenvolver, não só em termos de cirurgia, mas em termos de mesmo o apoio à administração, em termos de serviços necessários, em termos de organização do hospital e em termos de desenvolver no futuro como um hospital universitário Agostinho Neto, os próximos passos de formação, não só em termos de medicina, mas em termos de pós-graduação e especialização em medicina, aqui no Hospital Agostinho Neto. Esse que seria o meu sonho de ver realizado no futuro próximo. Um sonho que poderá ser concretizado com o protocolo hora-assinado e que para o PCA do Hospital Universitário Agostinho Neto traz benefícios a vários níveis. O protocolo prevê ações de formação com garantias de continuidade nas áreas de cirurgia laparoscópica, de ligamentoplastia, das astropastias, da oftalmologia e bem ainda nas áreas de cardiologia, cirurgia oncológica, incluindo cabeça e pescoço, neurocirurgia e ginecologia oncológica. A implementação deste protocolo permitirá, seguramente, diminuir o número de evacuações para o exterior, assegurando a possibilidade de tratamento local, com todas as vantagens daí adivinentes, nomeadamente, para as famílias, para o INPS, para o UAM, para o Serviço Nacional de Saúde e para Cabo Verde. O protocolo tem uma vigência de 5 anos e propõe uma presença mais regular da missão da Associação de Médicos Cabo Verdeanos nos Estados Unidos da América, que neste momento encontra-se em Cabo Verde com uma equipa composta por 27 profissionais da saúde.